Unizema Para capacitar os seus talentos, foi criada a Unizema, Universidade Corporativa. Nela, os colaboradores contam com todas as ferramentas necessárias para o aprimoramento profissional, visando o seu crescimento dentro da empresa. Na Unizema você encontra Biblioteca Domingo Zema, um espaço com um conceito de auto-educação. Programa de Ensino à Distância, oferece mais de 110 cursos online e 20 presenciais. Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, que já somam mais de 480 mil horas de treinamento e mais de 2 mil alunos formados. Programa de Bolsa de Estudo para Graduação, Pós-Graduação e Cursos Técnicos. Na Zema você tem oportunidade de crescimento profissional, através do programa Gerente Trainee, que forma 120 novos gerentes por ano, curso de coordenadores administrativos e a Escola de Liderança, que visam formar lideranças para atuarem nas áreas comercial da empresa. A Unizema também é responsável pelos eventos corporativos. Em um único ano, foram mais de um milhão e meio de reais investidos em eventos e campanhas de incentivo, onde acontecem premiações, reconhecimento de profissionais de destaque e palestras que proporcionam aprendizado e integração. Mais de 130 colaboradores foram contemplados com viagens a lugares incríveis no sistema All Inclusive e com direito a acompanhante. A comunicação corporativa ocorre em três canais. DOS, Diário Oficial Zema, Zema Mail e Zema Notícias, para manter colaboradores, clientes e parceiros bem informados das estratégias do grupo. RH Zema O RH, responsável pela gestão estratégica de pessoas, cuida da atração e retenção de talentos, clima organizacional e de benefícios, que se estendem a mais de 12 mil vidas. Planos de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, convênios, programas ligados à carreira profissional, ações de qualidade de vida com parcerias com clubes de lazer, a cooperativa de crédito dos colaboradores Zema, a Coocres, também se soma a esses benefícios. Através do programa Conviver, a Zema homenageia os seus colaboradores em datas comemorativas e ocasiões especiais. Através da pesquisa de clima e ouvidoria, os colaboradores são ouvidos e suas percepções convertidas em melhorias para o seu ambiente de trabalho. Uma retribuição à dedicação das pessoas que fazem o sucesso da Zema.